Música São muitas novidades assim, meio que em cima da hora. Vai dar tempo de todo mundo se enquadrar aí nessa nova legislação? O que acontece, Luciana? Eu acho que o encurtamento do tempo da campanha, que passou para 45 dias desde a última eleição, impediu, na verdade, que tivesse tempo para que os partidos políticos e os próprios políticos tomassem pé de tudo o que está acontecendo. A gente vê que muitas das interpretações vão acontecendo pelo meio do caminho. Então, vai dar muito trabalho para a fiscalização de propaganda eleitoral aqui no Rio de Janeiro, vai dar muito trabalho para os candidatos, as multas são altíssimas, vai de R$ 3 mil a R$ 30 mil, novidades, por exemplo, que estão surgindo esse ano, a retirada do ar de determinados conteúdos que sejam considerados ofensivos, pode ficar fora do ar até 24 horas. Isso vai demandar uma quantidade enorme de recursos junto à justiça eleitoral. E o que a gente sempre tem que esperar é que haja um bom senso, tanto dos partidos políticos quanto dos políticos, para que a gente, desde que a eleição, corra na tranquilidade e quem ganha, na verdade, seja o povo e a democracia. Música Música Música